Tem reportagem da RIC TV me chamando ao vivo, a prioridade é sempre pra informação ao vivo, então vamos direto até Blumenau com o nosso Rômulo Bobinotti, que traz outras informações da região. Ô Rômulo, deixa eu ver se ele já está aqui comigo, ontem a gente mostrava no nosso Cidade Alerta o caso de um homem que estava disparando um revólver lá em Gaspar. E o Rômulo vem com outras informações, só deixa eu ver, ele está ali em frente à Delegacia Regional de Polícia Civil que fica na Rua Humberto de Campos, no bairro da Velha, lá no fundo você está vendo a Vila Germânica. Rômulo Bobinotti, sempre uma satisfação ter a sua participação ao vivo, a informação contigo, Bobinotti. Oi Zanotto, um abraço a você e o pessoal ligado aqui no Cidade Alerta. Vamos começar com outro caso que aconteceu agora à tarde, no início da tarde, viu Zanotto? Uma tentativa de assalto a uma residência no complexo do Baú, em Ilhota. O que aconteceu? Dois bandidos chegaram nessa residência, estavam fazendo o assalto e aí a polícia foi chamada. Quando a polícia chegou, um deles tentou fugir pelo mato a pé, só que um dos policiais acabou prendendo este homem. O segundo, acabou, a gente está vendo os vídeos aí, o segundo acabou prendendo fuga com um carro roubado, um Fiat Siena que foi roubado em São João Batista e que estava com as placas clonadas. Houve uma perseguição pela BR-470, este segundo bandido furou barreira em alta velocidade pela BR-470 e só foi parar na região central de Gaspar, quando acabou colidindo o veículo contralateral da ponte Ercílio-Deike. E este segundo acabou sendo preso aí logo em seguida. Os dois foram encaminhados à delegacia de polícia de Gaspar e depois foram trazidos aqui para o presídio regional de Blumenau. Os dois, né, com 20 anos de idade, os dois têm 20 anos de idade, os dois bandidos. O Bruno Dias de Lima e o Bruno Melo Maçaneiro, os dois foram trazidos e estão presos aqui em Blumenau. Sobre este outro caso que você falou, viu, o caso aconteceu também em Gaspar, na Avenida das Comunidades. No domingo à noite, depois da definição de Jair Bolsonaro como presidente da República, o comandante Moisés como governador de Santa Catarina, este homem, que a gente vai ver em seguida aí os vídeos, o vídeo, na verdade, né, ele acabou efetuando quatro disparos com uma arma de fogo para cima. Esse caso aconteceu na Rua das Comunidades, como eu falei, em Gaspar, logo depois das eleições. Ele foi flagrado e a gente vê aí no vídeo, ele rodeado por amigos e mesmo com a presença de um bebê de colo, uma mulher próxima, ele efetua os disparos para cima. A Polícia Militar já identificou este homem, ele ainda não foi ouvido e a Polícia Civil agora vai investigar o caso. Neste caso, né, são dois crimes que ele acabou cometendo, porte ilegal de arma e também disparo em via pública. Então agora a Polícia Civil vai ouvir ele para saber as circunstâncias do que de fato aconteceu. Certamente ele vai acabar se incomodando. Eu volto com você aí no estúdio do Cidade Alerta. Certo. Ô Romulo Balbinotti, eu não sei se há a condição do seu cinegrafista, aliás, parabéns à nossa equipe técnica, porque eles deixaram o retorno para você poder ver as imagens. Isso facilita e muito o nosso pessoal sempre atento. Mas é que eu estive em outubro aí, ô Romulo Balbinotti, vendo que essa rua que você está ao lado, Humberto de Campos, foi recém-inaugurado o prolongamento da via que leva direto ao bairro da Velha. Então, o que eu queria ver contigo, amigo, é como está o trânsito aí no Humberto de Campos agora e se realmente melhorou aquele congestionamento todo que chegava na João Pessoa ou pela fleça de Lauchete que fica na Água Verde. Qual a situação de momento para o motorista que passa por essa região, a Inglumenau, hein, Bob Notte? Eu vou pedir para o Alexandre Oliveira, nosso cinegrafista, então mostrar o trânsito da Humberto de Campos neste momento. Como você disse, né, recentemente, um pouco antes do início da Oktoberfest, é esse trecho aqui que ficou praticamente um ano fechado para as obras, foi inaugurado pela Prefeitura, né, este novo trecho da Humberto de Campos. E a gente observa que o trânsito neste momento, ele é intenso, até por se tratar de hora do rush, né, estamos agora às seis e meia, mas melhorou sim, viu, Zanotto? Para quem busca a região da Velha, passa pelo Parque Vila Germânica, encontra um pouco mais de facilidade depois que este trecho da Humberto de Campos acabou sendo liberado por parte da Prefeitura de Blumenau. Porque depois que passa pelo Parque Vila Germânica, aí o motorista encontra o prolongamento desta rua, né, que também foi liberada pela Prefeitura de Blumenau em setembro, né, um pouco antes da Oktoberfest. E aí, esse prolongamento de um quilômetro e meio leva o motorista até próximo à Rua dos Caçadores, lá na região da Velha, facilitando bastante o trânsito, já que o motorista não precisa mais pegar a Rua João Pessoa e depois a General Osório, para quem mora, é claro, na região da Velha, aqui na cidade de Blumenau. Então, este trecho, já com o prolongamento da Humberto de Campos, facilitou, sim, bastante o trânsito nesta região aqui da cidade de Blumenau, viu, Zanotto? Obrigado.